Abre a porta, povo, vem vindo Jesus Ele vem cansado com o piso da cruz Vem de porta em porta, vem de rua em rua O Deus dá a minha alma sem culpa, amém Hoje tem três dias que procuro Jesus Encontrei com ele nos braços da cruz De que vale poder com tanta nobreza Se perder o céu perde toda riqueza O peso da cruz é nosso pecado Nós queremos ser grandes, somos castigados Somos castigados